O que a gente conseguiu fazer? A Criança, a Criança e a Criança, se a Criança tinha uma história, mas não era uma história. Ele tinha um filho do Sofrido, então as festas de fim de ano. Sempre ele tocava a pistão, aquele tempo. Então, fazia aquelas festas. Drama, né? Dramatúria. É, a gente fazia a parte, né? Teatro, né? Teatro. Eu lembro que quando a dona Orléu voou da festa, a Arte Maria no Morro. É, receitou o meu irmão. Elas participavam mesmo, nos teatrinhos do Flor, no rádio, cantavam na Rádio São Carlos. E sempre uma mãe junto, porque a mãe toda... A mãe é compreendida, tudo. 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 A mãe é compreendida. E elas iam para o futebol junto também. Eu não tinha esse negócio de andar sozinha. Todas as mães levavam as filhas para o futebol. Então tinha aquele futebol, falava futebol, que era ali na Alexandrina, do lado ali da... Do Paulino Carlos. Então era aquela separação que tinha. As pessoas brancas... Na avenida. Era na avenida que fazia aquela volta até chegar ao Marjor. Aquele cinema que tinha o teatro São Carlos. Ah, no cinema São Carlos ali. São Carlos, era o cinema São Carlos ali. Então eles estavam voltando assim, tinha cadeia onde a... Ah, onde a câmara. Na câmara ali era a cadeia. Então os crianças ficavam tudo assim, espiançados. Era um pedaço. E nós... Era do outro lado de cá. Estava aquele... Com a cena assim. Na esquina ali, onde é o Sim ali, né? É o Sim, né? Que o Luiz trabalha lá. Ali tinha uma... Publicidade. É, tinha uma rádio. Rádio no alto, assim, né? Lá em cima tinha uma rádio. Então... E o pessoal subiu lá pra cantar. Aí oferecia música, né? Pras moças que passavam. Mas quem gozava desse privilégio era nós. Porque... Aonde nós estávamos. Ah, tá. Porque até aqueles banquinhos que ainda tem, que eu lembro. Em frente ao Sim ali. Ah, tá. Então eles chegavam até ali e depois voltavam pra trás. Ah. Então os rapazes ficavam todos na beirada da cruzada. E as moças, uma de braço dado com a outra, ficavam passeando. Quando eu chegava, sempre trocava o braço e me chorava.